Pô, mano, as músicas são muito boas, meu Deus! Ih, vai dar treta. Eeeeee! O cara... O cara é louco! Vambora! Ah, obrigado, senhor! Consegui uma segunda música. Nossa, na hora começou a vir um monte de seta junto, Já comecei a tremer de medo! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Ele explodiu o restaurante, mano, Olha a namorada toda machucada! Hehehehe, então sobreviveu a explosão, né? Tomei uma pancadinha no final, hein? Mas eu tenho um problema teclado, mano, Não consigo apertar mais de duas teclas, ao invés da... Vai ficar bravo, vai ficar bravo. Que isso? Que... Que isso? Meu... Olha meu... Que isso? Meu Deus do céu! Boa! Chupa ex-namorado, chupa gado. Vira esqueletinho e cai no chão. Agora o bagulho vai ficar... Ih, riu é, riu é porque fodeu. O quê? Eu sei, parada tá louca, né? Mas eu preciso dar um recado bem rápido pra vocês. Ah, propaganda não! Que da hora essas notas triplas, mano. Explodiu tudo. Explodiu tudo, mano. O cara é louco. Passei. GG, meu amigo. É agora, mano. É agora, meu parceiro. Ele só explodiu a galera tudo. Então você sobreviveu à explosão, hein? Ela tá, é...